DUM! Pode mim também, tá bom? O dedo segura bem, mô! Ah, não pariu! Abre aí! Jumbo lá na buta! Caraca! Olê! Pelo amor de Deus, isso! Olê! Vem pra mim, seu irmão! É! DUM! 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 DREDOS! DUM! струí! AEM! É DUM! DUM! declaration da SIDina DUN! eu vou pra mim 99% dos nossos gols de falta de cabeça no campeonato são marquinhos feitos só um fui eu que fiz a puta de novo, a puta de novo, a puta de novo ae Ju, faz o gol ae Ju, faz o gol oi Ju, faz o gol oi Ju, faz o gol o 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